Música Música Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Morre de medo Olha eu quero dizer pra vocês que dá feita que eu viciar Nesse negócio de Youtube Não vai ter quem me segure, meu amor Gente do céu, dá muito trabalho, mas é legal Tô gostando, hein? Música 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 Música